Produções Balsâmicas, áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. Vou falar baixinho, porque hoje trago aqui um vídeo ultra secreto, porque desviei lá da minha escola, do grupo de fisico-química, um objeto muito engraçado. Qualquer pessoa com mais de 20 anos e ligada à música sabe o que é. Mas qualquer pessoa com menos de 20 anos que não esteja ligada à música duvide muito que saiba o que é. Os meus alunos têm 13, 14 anos, não sabem o que é. Então o que é que eu trago aqui? Olha, é isto. O que é que será? Fica até ao fim que eu vou explicar o que é. Bom, e o objeto que eu trago aqui hoje é o diapasão. Foi inventado em 1711 por um músico que parece que trabalhou com o Wendel, chamado John Shore. Este vídeo vai ser curto e eu não vou evidentemente entrar pela física, em primeiro lugar porque não domino e em segundo lugar porque não é o objetivo do vídeo. O objetivo é conhecer o diapasão e compreender a sua utilidade. Imagina um maestro que vai dirigir um coro, uma orquestra, ou imagina simplesmente um músico que quer afinar o seu instrumento. Precisa, em qualquer uma destas opções, de uma nota de referência. Hoje em dia, com os dispositivos eletrónicos, há outras soluções. Mas, em 1711, não havia e daí a grande utilidade do diapasão. O diapasão vai então dar essa nota de referência. Ou mais propriamente, vai vibrar a uma determinada frequência. Frequência é essa que corresponde a uma nota. A nota padrão para afinação, pode haver outra, é normalmente o La4, que corresponde a 440 Hz. E embora haja diapasões noutras frequências, a maior parte dos diapasões, ou o mais utilizado, é então o diapasão que vibra a 440 Hz. E como é que funciona? Os maestros não utilizam diapasões como este. Eu resolvi trazer este porque é muito curioso e assim permite-me explicar outra coisa que também considero interessante, que é a questão da importância da caixa de ressonância. Conhece uma série de instrumentos como a guitarra, o violão para os brasileiros, que tem caixa de ressonância. O objetivo é então fazer vibrar essas frequências, essas notas. Então, eu vou tirar o diapasão, basicamente isto é o diapasão, vou bater numa determinada superfície, até se utiliza muito o joelho quando não há nada à mão. Neste caso, vou bater aqui na mesa e depois vou introduzir o diapasão neste orifício. E a caixa de ressonância vai então assim amplificar, fazer vibrar com bom som o diapasão. Então, observa, se eu tocar só o diapasão e não o colocar na caixa de ressonância, ouves bem, porque é um diapasão bem grande este. Agora, observa com a caixa de ressonância. É espetacular. Uma pequena caixa de ressonância, o poder que tem de fazer vibrar o som. Ainda cá está, o Lá 440. E assim o maestro sabe que este vai ser, no caso, a sua nota Lá e, através desta nota, poder dirigir o seu coro, dirigir a orquestra, ou, no caso do guitarrista, afinar a sua guitarra, porque, neste caso, o Lá até é a quinta corda da guitarra e, assim, com esta, afinar as outras. Um músico que vai comprar um diapasão não vai comprar um diapasão assim, mas o que vai encontrar é um diapasão como este, que tem na extremidade uma esfera que vai ser encostada na caixa de ressonância ou, junto do ouvido, vou-te mostrar aqui com a caixa de ressonância e vais perceber que o efeito é o mesmo. Mas vou aproveitar este vídeo e, assim, fico com o vídeo 3 em Z1 para te explicar o que é a vibração por simpatia. E, assim, ficas a conhecer o diapasão, ficas a compreender melhor o fenómeno da caixa de ressonância e para que é que serve e, então, o que é que é essa questão da vibração por simpatia. E eu estava a dizer que o vídeo era curto e, depois, não consigo fazer vídeos muito curtos. Se te identificas com um vídeo onde o importante é o conhecimento mais do que estar a olhar para o relógio e dizer tudo à pressa, o que te peço, então, é que ajudes o canal. E como é que podes ajudar o canal? É muito simples e grátis. É clicares aí no botãozinho vermelho que diz subscrever. Não gastas dinheiro nenhum e ajudas o canal a crescer. E, já agora, partilha também este vídeo e os outros do canal que consideres interessante. Vamos, então, ver o que é a vibração por simpatia. Eu tenho aqui este diapasão e que não está em vibração. Não o vou percutir. Ele vai estar ali como está. Vou bater este diapasão. Vou colocá-lo na caixa de ressonância e ouve. Não te digo vê porque não vais conseguir ver. Mas ouve o que acontece. Eu tirei este diapasão e continuas a ouvir. Porquê? Porque agora é este diapasão que está em vibração. E eu não o percuti. Isto é a vibração por simpatia. O que acontece é, ao vibrar um objeto numa frequência, neste caso, este diapasão a 440, vai colocar este, que também é um diapasão a 440, a vibrar por simpatia, porque têm a mesma frequência. Vamos agora perceber, hoje, porquê é que se usa cada vez menos o diapasão. E porquê? Cada vez menos, especialmente nas novas gerações, se utiliza um diapasão como este. Este diapasão vibra, como já disse, a 440 Hz. Se eu quiser utilizar outra afinação diferente, já tenho que ter pelo menos mais um diapasão. Não dá muito jeito andar com diapasões no bolso. Até nos podemos esquecer. Mas há uma coisa que o maestro ou o músico nunca se esquece em casa, que é do seu telemóvel. E há um monte de aplicações que são diapasões. E, no caso desta, chama-se mesmo tuning fork, que é, então, o diapasão. Vou abrir. Tenho até ali mais possibilidades das formas de onda, mas vamos aqui ao que nos interessa para hoje. E repara que já tenho ali mais informação. A4, 440, corresponde à nota Lá, neste caso, o Lá 4. E se eu clicar, então, no play, já estou a ouvir esse Lá 4. E vamos confirmar com o diapasão. Exatamente. Bate certo. Sendo que a grande vantagem é que, além de ter o telemóvel no bolso, tenho tudo o que quiser em termos diapasões ao meu alcance. Já cliquei ali no pause. Parou. Portanto, dura o tempo que eu quiser e posso colocar a frequência que eu quiser que corresponde a qualquer outra nota. Se eu, por exemplo, até quiser não um Lá 4, mas um Lá 5, basta clicar aqui no mais uma oitava e verifica que passou a A5, 880. Porque sempre que subimos uma oitava, duplica a frequência. Também não é o que interessa agora para aqui, mas verifica que, se eu agora clicar aqui, já estás a ouvir um Lá mais agudo, que neste caso é o Lá 5, que é a vibração de 880 Hz. E podes aqui, no mais e no menos, modificar com toda a precisão essa frequência. Então, já não se justifica comprar um diapasão. Se bem que muitos maestros ainda o utilizam. Bem, espero que este vídeo tenha sido útil. Se assim for, deixai o teu like, deixai o teu comentário e não te esqueças então de subscrever. Obrigado. Vemo-nos já no próximo vídeo. até à próxima. Música 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 Música